Oi gente, voltei, passei mais de uma semana sem gravar Aí, viu? Vamos entrar em meu canal, vejam a minha história de amor Daqui pra frente minha ideia é justa, nada mais me assusta se eu continuar Foi desse jeito que lhe expliquei, não a enganei, foi melhor voltar Nossos cabelos vão ficar branquinhos, com nosso filhinho tudo vai mudar Nossos cabelos vão ficar branquinhos, com nosso filhinho tudo vai mudar Tudo vai mudar, tudo vai mudar, vai, vai Tudo vai mudar, vai, vai Falando em cabelos branquinhos, gente Ai gente, me perdoa, tá gente? Essa música é linda demais, cantada pelo meu querido amado E meu querido amor, José Reis Ele sempre cantou e canta Quando a gente estava em Roraima, ele cantava muito Eu falava assim, minha filha, a gente nunca vai se separar Não quero se separar nunca de você A gente vai ficar dos cabelos branquinhos, com nossos filhinhos Vai continuar e aí começava a cantar a música Ele gosta muito de cantar, ama cantar, tem uma voz tremenda Maravilhosa, canta muito bem Eu que não canto nada Só tô mesmo colocando a música É uma homenagem ao meu canal, ao meu amor Viu, gente? E meu querido amado, amado Batista, que canta lindo, lindamente Mas é uma continuação do meu vídeo Peço desculpas que eu não... Tá com dias que eu não tô gravando Acho que uma semana e pouco, né? É problemas pessoais, tá difícil demais Tá complicado, não tô conseguindo fazer meu roteiro Que eu tenho que fazer um roteiro Tô sem tempo pra gravação Mas eu vou continuar, em nome de Jesus, meus vídeos Que eu já comecei, o meu canal E é isso aí Vamos entrar no meu canal, vamos assistir Viu? Ver meus vídeos, por gentileza Nessa história, assim, nesse vídeo Muito chorosa, né? Porque eu vim, fiz essa viagem Na minha chegada em Socorro do Piauí Que eu fiquei muito triste Muito arrependida Eu falei que meu marido me ligou Falando que ia pra um garimpo bem longe, né? Que só ia me ligar depois de 30 dias, né? Que vinha pra cidade Que lá no garimpo lá não tinha telefone Ele tinha que vir lá do interior Dos garimpo Vim pra ligar Nos orelhões Ligar pra mim Ou de radiomador, né? Passou esses 30 dias E eu na espera, né? De ligar e nada Passou dois meses Três meses Meu Deus, o que será que aconteceu? Eu ia no orelhão Perguntava as meninas lá Os vizinhos Se alguém ligou Se caiu a linha Ninguém ligou me procurando Nada, né, gente? Deu quatro Cinco meses Seis meses E eu com muita esperança De ele ligar Um dia ele ia aparecer, né? Porque ele era a pessoa assim Que às vezes marcava Às vezes não dava certo Sai do garimpo Às vezes aconteceu alguma coisa Sobre o trabalho lá Não deu certo E o pessoal me cobrando Cadê o marido? Cadê? Não apareceu ainda E eu Vai vim Vai vim Só Deus sabe, né? Eu tava tão triste Preocupada Sentindo muito Sentindo muito Muito ruim Vocês mesmos todos De nada De notícia Eu senti que Ia começar uma nova fase Em minha vida, né? Mais uma fase De desespero E procura, né? E fiquei De um jeito assim Que não queria falar Com quase ninguém Não queria ver quase ninguém Tava muito aborrecida Queria ver principalmente Pessoas de São Paulo Parentes Amigos Conhecidos, né? Porque Eu estava me sentindo péssima Ali Que eles achavam Que eu ia falar assim Ai, coitada, né? Lutou tanto por esse amor E agora Tá aí Ele abandonou Tem pessoas que falavam, né? Que eu tinha me abandonado, né? Então eu fiquei muito mal Muito dele ir da notícia Porque ele jamais Ia deixar ele ir da notícia Pra mim Que algo aconteceu, né? De ele não ter vindo Na cidade Ligar pra mim Garimpo é assim Tem a expectativa boa De repente não dá nada E tem que estar aí Lutando, trabalhando Pra ver se consegue Algo lá De ouro Essas coisas, né? Como ele fala, né? Que ele não gosta De ligar pra ninguém Se ele não tiver dinheiro No bolso, né? Ele é assim Essa pessoa Eu estava muito triste Apreensiva Podia ter acontecido pior, né? E as pessoas me cobrando A presença dele E eu mais ainda Já estava muito arrependida De ter deixado ele lá E ter vindo de cabeça quente E não ter pensado melhor De ter passado 20 anos A procura dele E de repente jogar ele assim A toa Ela estava na palma da minha mão E joguei fora de novo E sem dar notícia Deu meses Passou de sete De oito E nada de notícia Pois é, gente É isso aí, viu? Por hoje é só Minha história Tchau Até mais Amados e amadas Queridos do meu canal Tá, gente? Hoje eu estou tensa Hoje eu estou muito tensa Para gravar hoje Eita Tchau, tchau Até mais Tchau 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 Tchau